Qual é a contratação de que mais se orgulha nestes 40 anos? Seja pela história que a envolveu, pelo rendimento que teve? Todos os que triunfaram. A gente quando escolhe e contrata um jogador, naturalmente é sempre na expectativa que ele vai triunfar. Todos, e depois uns triunfam mais, outros menos, outros não triunfam. Todas aquelas contratações que levam realmente ao sucesso, fico muito satisfeito de pensar que as fiz. Agora foram tantos bons jogadores que nós tivemos, que é difícil. E eu lembro agora uma coisa curiosa, que não tem nada a ver, uma vez fomos a Génova contratar o branco. O branco era, eu achava que ia ser, como foi, depois jogou na Seleção do Brasil, anos seguidos, achava que ia ser extraordinário. E fomos a Génova, eu e o Luciano, o Luciano na altura era o diretor desportivo do Porto, quando ganhamos a Taça dos Campeões, e fomos falar com ele a um hotel. E o Luciano disse, olha, as condições, ele sabia o que ele ganhava lá, mais aquilo, e ele dizia-me assim, ó Presidente, as contas depois a ver, mas há aqui um problema, é que eu tenho dois cães, e eu tenho que levar os cães comigo. Está bem, levas os cães, pronto, e o subsídio de ir? Não, não, e os cães? Dizia-me ele, e os meus cães? Só falava dos cães. E eu disse ao Luciano, e eu disse, olha, tu mandas os cães depois. Não, não, os cães têm que ir comigo. Mas olha, tu tens que ir para o hotel. Ah, mas os cães têm que ir para o hotel. E o problema, para resolver o problema do contrato, era os cães. Então eu falei para o hotel, onde fazíamos estágio, que era o Porto Palácio, e pedi ao senhor, que era o diretor do hotel, disse, apai, este problema assim assado, é que se não leva os cães, ele não vai, que ele dizia que não ia sem os cães. E ele disse, pronto, e quanto tempo é que demora a ter a casa? E eu disse, oito dias. Então pronto, desde que ele quando sair leva os cães. Então os cães dormiam com ele, e ele só veio para o Porto, porque realmente o hotel colaborou e deixou os cães dormir lá. Ele tinha uma paixão, eram cães bonitos, grandes, ele tinha uma paixão pelos cães, não se peropou nada com o contrato, com o valor do contrato, está tudo bem, eram só os cães. E foi uma grande contratação, foi um jogador importantíssimo, era um jogador fabuloso, e uma pessoa fantástica. Que jogador lhe custou mais ver sair do Futebol Clube Porto, seja pelas circunstâncias em que foi, seja pela qualidade do próprio jogador? Custa-me sempre ver sair um jogador do Futebol Clube Porto. Às vezes, quando me dizem grande negócio, eu até fico, não é revoltado, mas fico, penso sempre, é só penso em negócio. Para mim, sair um jogador bom do Futebol Clube Porto, e daqueles que estão ao Futebol Clube Porto, custa-me sempre. Houve dois que particularmente me custaram. Um foi o Vitor Bahia, porque o Vitor Bahia estava no auge e saiu, e eu tinha a consciência e a noção de que ia acontecer o que aconteceu, que íamos passar ali duas épocas a experimentar a guarda-redes, porque não havia, na altura, guarda-redes daquela categoria livres para poder vir. Então, foi desde o Caralha, não sei quantos, e ao Morota, e eu tinha a noção de que ia ser um problema. Portanto, custou-me pela saída do jogador e também pelas consequências. Mas houve um que me tive muita pena, que foi o João Moutinho, por uma questão particular, que foi o seguinte, o João Moutinho estava a ser vendido, o Jorge Mendes tinha o vendido para o Everton, e eu achava que ele era um elemento muito importante, e veja que passado tantos anos ainda joga na Seleção Nacional. Achava que ele era um jogador influentíssimo. e gostava muito. E ele veio falar comigo. E eu disse-lhe, olha, acontece uma circunstância, eu disse-lhe assim, olha, eu não quero que tu saias. Não quero, mas compreendo que não temos possibilidade de acompanhar o teu contrato e tu tens esse direito de sair. Mas eu gostava que tu não saísse, porque eu amanhã vou ser operado ao coração. Disse-lhe eu. E ia, não se inventa uma operação, fui mesmo operado. E havia pessoas que diziam, pronto, que eu podia ir do ela para os anjinhos. E eu disse-lhe, olha, Moutinho, amanhã vou ser operado ao coração. e eu gostava muito de quando acordasse e voltasse-se a acordar de que tu estivesses cá. Presidente, acabou. Vá ser operado tranquilamente que eu não saio por dinheiro nenhum. E ficou cá mais um ano. Só no ano seguinte é que depois foi para o Mónaco, numa operação grande. Mas isso, o comportamento dele no ano anterior marcou-me tanto que quando eu o vi sair e era impossível não sair, eu tive imensa pena. Mas todos, aqueles que são jogadores à porta e que dão tudo, como graças a Deus tem acontecido numa maioria muito grande, fico sempre triste quando sair. Já usou duas ou três vezes a expressão jogador à porta. O que é que define um jogador à porta e quais é que acha que encaixam mais nesse perfil? O jogador à porta é aquele que, em primeiro lugar, pensa e acredita e quer ganhar todos os jogos. É a primeira condição para ser à porta. E que depois se sacrifica pelo clube e que dá tanta importância ao êxito dos colegas como ao seu. Não está a pensar que neste jogo vai ter que brilhar, mas está a pensar que a equipa tem que brilhar e que se brilhar outro qualquer em vez dele que seja o homem do jogo é indiferente para qualquer um. Com esse espírito é aquilo que eu acho que é o jogador à porta. E aí E aí E aí